Olá estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Sumaya. Vamos relembrar nossos combinados? Mãozinhas limpas, material também limpinho, organizado, né? O lugar onde vocês vão fazer as atividades, tá tudo ok? Tudo limpinho, higienizado. Lápis, então vamos ver o que precisaremos para a aula de hoje. Lápis, lápis de escrever, borracha, apontador. Lembra que o lápis tem que estar bem apontadinho para a letra sair bonita? Isso aí. O nosso caderno ou uma folha que você faz o registro e o lápis de cor se você tiver. Então agora nós vamos fazer o nosso cabeçalho e vocês vão colocar a data, perguntar o dia e o mês, completar com o ano, colocar a aula e escrever língua portuguesa ou somente a sigla LP. Faça um tracinho, enfeite seu caderno, registre bem bonitinho que eu já volto. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram? Registraram tudo direitinho, colocaram a data e o mês? Então, vamos ao nosso relembrando. Quem lembra do vídeo que assistimos? A cantiga da canoa virou com o João e a Juliane, da banda Casa Cantante. Foi muito legal participar dessa brincadeira de roda. Então, nós assistimos o vídeo, depois nós brincamos, não foi mesmo? E aí a gente colocou o nome então, meu, colocamos o nome do Marcelo e colocamos também o nome da professora de vocês para brincar. Foi muito divertido. Depois eu trouxe a palavra Marcelo e nós retiramos a letra T, nós retiramos a letra C e retiramos a letra M e formamos três palavras diferentes. Qual que foi? Marcelo, marmelo e martelo. Isso mesmo, brincamos um pouquinho. Depois, o desafio foi retirar a última sílaba da palavra bolo. E nós formamos várias palavras. Boca, boné, bota, bote e registramos. E por último, nós brincamos do quê? Do cantigo o quê? Eu mostrava o desenho e nós cantávamos, né? Foi muito divertido. Eu tenho certeza que você deve ter gostado aí na sua casa. E hoje, professora Sumay, o que teremos na nossa aula de hoje? Qual texto faremos a leitura? Nós teremos um texto hoje que nós vamos fazer uma leitura. Mas eu vou dar algumas pistas para você descobrir. Vamos lá? Nós podemos receber este texto, mas como? Pelo correio. Você já recebeu algo aí na sua casa pelo correio? Então, este texto pode ser assim. Nós podemos recebê-lo por e-mail. Lá no computador, quando a gente abre ali nosso e-mail, ele pode vir por e-mail também. Mas também nós podemos recebê-lo por redes sociais. Está descobrindo? Está fácil? Também podemos recebê-lo por carro de som. É, sabe aquele carro de som que passa assim, trazendo? Uma mensagem. Olha lá. Serve para enviar uma mensagem. E agora, facilitou? Já descobriu? Ainda não? Então, tá bom. Então, vamos observar então essas imagens que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Existem vários tipos de textos. Vocês viram na aula o cartaz que a professora Dani trouxe, que era para quê? Para divulgar uma campanha. Também vocês viram outro texto que tinha outra função. Então, instruir. Vocês fizeram um brinquedo. Lembra? Aí, olha lá. Nós temos outros dois textos aqui que eram para informar. Um bilhete e uma notícia. Olha quantos textos nós temos. Será que é um desses de novo? Acho que não. Acho que eu vou trazer uma novidade. Também vocês viram um texto que era para divertir. Que é uma HQ, uma história em quadrinhos. Agora, eu acho que vocês já descobriram. Descobriram? Não? Então, vamos ver mais um pouquinho. Eu trouxe agora umas imagens para a gente observar aqui. O que será isso? A gente ainda não sabe porque tem uma interrogação ali. Mas, observando ali, tem o quê? Balão de festa, chapéuzinho. O que pode ser ali? Uma festa? Uma festa de aniversário? Então, vamos lá? Feliz aniversário! Isso mesmo pode ser uma festa. Vamos observar a próxima imagem. O que vocês estão vendo? Olha, é um casal. Tem um homem, uma mulher. E ela está com um buquê. Ela está vestida com um vestido de noiva. O que será que é? Será que é um casamento? Será que é uma festa de casamento? Vamos ver a mensagem ali na interrogação? Felicidades. Muito bem. Então, eles estão desejando ali felicidades. E a outra imagem? Olha lá! O que parece ser? Tem presentes, tem bolinhas. Vocês já viram uma decoração parecida com esta? É isso mesmo. Parece que é o quê? Vamos ver? Feliz Natal! Isso mesmo! É uma mensagem de Natal. Mas por que será, professora Somaya, que você trouxe essas imagens? Vamos ver ali, ó. Feliz Aniversário, que parece ser de uma festa de aniversário. Felicidades, que é ali um casal, né? Parece que é uma festa de casamento. Em seguida, o Feliz Natal, que parece ser o quê? De festa de final do ano, né? De Natal. Esses três textos aí que eu trouxe pra vocês, servem pra quê? Para felicitar. Isso mesmo! Para felicitar. Para desejar felicidades. Que legal, né? Mas antes de mostrar ainda o texto, eu tenho um desafio pra vocês. Agora, eu disse que era felicitar. Olha lá! Vocês vão registrar no caderno, no número um, as letras da palavra felicitar, mas faltando as vogais. E vocês vão tentar registrar aí na casa de vocês. Então, olha lá. Fe-li-ci-tar. Vamos ver se vocês conseguem registrar? Vão pensando aí. Vou deixar alguns minutinhos e eu já retorno. Vamos ver se vocês conseguem 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram? Foram falando em voz alta para ver se conseguiam encontrar qual é a vogal que estava faltando? Então, agora eu vou ajudar. Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. A palavra era o quê? Fê, felicitar. Só que está faltando, né? As vogais. Então, vamos lá. Para fazer o Fê, eu uso o F com E. Olha o som. Fê. Fê. Quem acertou aí? Vamos lá. Fê. Para fazer o LI, eu preciso de L com... Se eu colocar o A, vai ficar o A. E eu quero LI. L com I. Muito bem. Olha lá. Ficou, então? Vamos ler de novo? Fê. Li. Se. 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 Olha, este C tem o som de S, né? É o C com quem para ficar se? Se eu puser o E, fica C. Eu quero se. Olha o som da vogal. Outro I. Muito bem. Vocês estão bem espertinhos. Por aqui. Fê. Li. Se. Tar. Agora, eu preciso de qual vogal para ficar o som do tar? Tar. Uá. Muito bem. Eu já fui dando as dicas aqui com as vogagens separadas. Vamos ler devagar. Fê. Li. Se. Tar. Vamos contar quantas letras tem a palavra felicitar? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nós temos nove letras, né? Então, agora, eu vou colocar ali no telão e vocês vão registrando aí junto comigo. Eu vou falando e vocês vão completando, se não deu tempo de completar aqui comigo. Tá bom? Vejam lá. Se vocês acertaram ou vão fazendo e registrando comigo. Vamos lá? Então, a gente viu que para fazer o Fê, a gente precisava de F com E. E para fazer o LI? E para fazer o LI, precisa do L com I. Então, ficou o Fê, li, si. Para fazer o SI, eu preciso do C com I. E para terminar, eu preciso do TAR. Eu coloco a vogal, A e ficou o quê? O TAR. E vamos ler? Fê, li, si, tar. Muito bem. Conseguiram completar aí? Deixaram a palavra, deixaram a palavra correta? Descobriram? Ainda não? Ai, ai, ai. Então, essa mensagem pode ser recebida pelo correio, por e-mail, via redes sociais. Carro de som, porque eu falei que eles trazem uma mensagem, né? Será que é uma mensagem de felicitar, já que escrevemos a palavra? Vou à última pista. Olha lá. A resposta do texto está aí. Tem seis letras. Eu tenho a letra C, tenho o A com um Tio, tenho o O, o T, o A e o R. O que será que eu escrevi? Está embaralhado. Alguém dá aí uma sugestão do que poderia ser esse texto que traz mensagem? Que eu posso receber na minha casa, no correio, por e-mail. E aí, vamos tentar montar? Então, vamos lá. Então, organizei aqui para ficar mais fácil. Nós temos o C, o A com o Tio, o O, o T, o A e o R. Falei que eram seis letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, ela começa realmente com o C. Então, eu dei a dica certa. Vamos montar aqui. E agora? O que a gente conhece? Que tipos de textos que podem trazer mensagens? E eu fui dando algumas dicas de alguns ali que traziam de felicitar. O que que pode ser? Que começa com C. Será que pode ser um cartão? Vamos ver se dá? Vamos lá. Então, para formar aqui, eu preciso do CAR. Olha lá. Eu preciso do A e preciso do R. E aí, ficou CAR. Ó, CAR. Vamos pôr mais pertinho para poder caber toda a palavra. E eu preciso agora do TÃO. Olha o som. TÃO. Que letra será que eu utilizo? Coloco o T e vou colocar o ÃO. Como que eu faço o ÃO? O A. E para ele ficar com esse som, ele precisa de receber este sinal gráfico, que é o T. E aqui nós temos o O. E aí nós formamos o TÃO. E ficou o quê? CAR TÃO. Então, o texto que leremos hoje será cartão. Será que eu vou ler um, dois, três? Quantos cartões será que eu trouxe para vocês, hein? Vamos ver primeiro lá no quadro, como ficou a palavra, como que eu organizei, para a gente registrar no nosso caderno. Então, prestem bem atenção. Primeiro eu coloquei o quê? O C. E para ficar CAR, eu utilizei o A e o R. CAR TÃO. Que letra que vai mesmo para formar o TÃO? Isso mesmo, o T. E agora precisamos do A com o TIL e o O. E formamos CAR TÃO. Então, agora, aí no caderno de vocês, no número 2, vocês vão registrar CAR TÃO. Caprichem! E aí TÃO. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês acham que é esse cartão? Quem é essa pessoa que está segurando esse cartão, que está assim com o dedinho de lado? Parece que é um quê? Que é um jogo de futebol, né? Então, é o cartão de árbitro de futebol, quando ele levanta, assim, o cartão vermelho para o jogador. Então, este é um tipo de cartão. Também conhecemos aquele outro tipo de cartão ali que vocês estão vendo logo abaixo, que pode ser um cartão de banco ou cartão de crédito. Esse cartão vocês conhecem. Outro. Olha lá um envelope com um lacinho. O que será? Está escrito vale-presente. É um cartão vale-presente, no qual a gente coloca ali, né? Um cartão dentro do envelope que vale, né? Uma quantia em dinheiro e a pessoa vai lá e troca pelo que ela quer ganhar. Então, é um cartão vale-presente. E também temos este outro cartão ali, somaia, que cartão que é esse? Cartão de ponto, que alguns trabalhadores têm, né? Na empresa ali, antes de começar a trabalhar, ele tem que pegar aquele cartão, ir numa máquina e marcar, registrar a hora que ele está iniciando e a hora que ele está finalizando o trabalho, que chama cartão de ponto. E aí, nós temos muitos outros cartões. Mas hoje, nós vamos falar dos cartões de felicitar. Quem que gosta, né? De desejar felicidades para alguém. Vamos conhecer, então, os cartões? Olha o que eu trouxe para vocês, então. Olhem quantos cartões! Que legal! A gente não tem visto muito esses cartões, né? Em casa, a gente não tem recebido muito, porque a gente tem recebido mais pelas redes sociais, que foi o que eu falei. Por e-mail, né? Pelas redes sociais. Mas nós temos esses cartões, né? Que servem para felicitar, trazer uma mensagem de parabéns, de felicidades, né? Vamos conhecer um pouquinho dos cartões? Então, vamos lá. Então, nós temos, ó, parabéns, professor. Não estamos no mês do professor? Então, que tal, hein? Felicitar o nosso professor com o cartão? Olha lá. Nós temos esses cartões que foram feitos pela professora de robótica. Que lindos, né? Querida professora. Feliz dia dos professores, ó. Parabéns pelo seu grande dia. Aqui, olha lá. Dia 15 de outubro. Feliz dia dos professores. Parabéns pelo seu dia. Te agradeço por me ensinar. Temos mais, ó. Dia 15 de outubro. Feliz dia dos professores. Que lindo, né? São cartões para felicitar, então, e para homenagear os professores. Aqui também, ó. Tem uma mensagem na maçã, né? Que é o símbolo lá do professor. Aqui, olha só. Nós temos um cartão. Que parece que tem o quê? Duas taças, né? Tá comemorando o final de ano. Coloquei um outro aqui, ó. Do Natal. Então, são de boas festas. Desejando, né? Uma boa entrada de ano. Do Feliz Natal. Olha lá. Com os pinheirinhos. Esses vocês também fazem bastante. Cartão de aniversário. Olha só que legal. Que o dia do seu aniversário seja um verdadeiro presente. Com direito a grandes surpresas na presença dos amigos e com toda alegria em seu coração. Parabéns. Então, olha lá. Cartão de aniversário nós temos assim. Temos esse outro cartão, ó. Tenha um feliz aniversário. Por que você é especial? Que lindo, né? Porque você é muito especial. Outro menorzinho, ó. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E também traz uma mensagem, ó. Que o dia do seu aniversário seja um verdadeiro presente. Com direito a grandes surpresas na presença dos amigos e com toda alegria em seu coração. Então, nós também temos. Então, olha quantas datas. Dia do professor, festas de final do ano, né? Desejando um bom ano, Natal. Aniversário, né? Que a gente viu um pouquinho. Nós também temos, olha lá, de dia dos pais. Querido pai. Olha que bonitinho. Olha lá. Pra homenagear o dia dos pais, né? Então, parabéns por este dia tão especial. Além de toda a mensagem que ali traz. Também temos outro, ó. Querido pai. Então, também é um outro cartão. Que a felicidade desse dia esteja sempre presente em sua vida. Também é o cartão do dia dos pais. Outra data que a gente comemora. E este aqui? Qual será este cartão? Nós temos algumas folhas. O que será? Está escrito, ó. Conquistas. Sorte. Sucesso. O que será que a gente deseja? Sorte. Sucesso. E conquistas. Quando alguém está o quê? Se formando. Este é um cartão de formatura. Olha lá. Uma etapa você já venceu. Agora vem um novo desafio. E com garra, força de vontade e determinação, você chega lá. Todo o nosso apoio e desejo de sucesso. Parabéns. E outro de formatura também, ó. Né? Que tem aqui o livrinho, a assinatura. O rolinho, né? Que é o diploma que a pessoa recebe. Então, aqui, ó. Parabéns pela formatura. Quantas datas a gente pode comemorar. Não é mesmo? Aqui, ó. Vamos olhar, reparar bem neste cartão, ó. Aos noivos. Uma linda vida a dois. Então, olha lá. Tem um casal ali, né? Um noivo e uma noiva. Tem coração. Olha lá. Tudo que se refere a um casamento e uma mensagem bonita. Então, de parabéns. Né? Olha lá. Uma vida de conquistas, descobertas, felicidade e muito amor. Então, nós podemos também enviar cartão para os noivos. Aqui também, ó. Vovó. Olha, tem o dia da vovó e também tem o dia do vovô, né? Olha lá. Então, nós também podemos enviar cartões do dia do vovô, da vovó. Qual outro que eu não mostrei para vocês aqui, ó? De Páscoa também, né? Pensando em vocês com carinho. Páscoa é um dia especial para a gente lembrar de gente muito especial. E aqui, ó, também. O que será que nós temos aqui? Esses sapatinhos. Os sapatinhos de bebês? Parabéns. Ela chegou. Então, também podemos enviar um cartão, né? De parabéns, ó. Ela vem trazendo felicidade aos corações e alegria para suas vidas. Então, quando uma criança nasce, né? Um menininho ou uma menininha. Esse, no caso, está mostrando que é uma menina, né? Então, também é um cartão de comemoração também para a gente dar parabéns. Então, esses são os cartões que a gente tem para felicitar, que eu trouxe hoje para vocês conhecerem um pouquinho. Vocês já tinham visto? Tem algum desses aí na tua casa? Você já recebeu? Que legal, né? Então, agora, nós vamos descobrir qual é o cartão que nós vamos trabalhar hoje. É um desses que estão aqui. Mas, eu trouxe algumas pistas para vocês também. Olha lá. Vamos descobrir? Eu tenho aqui quatro pessoas e eu vou contar quatro histórias para vocês. E vocês vão tentar descobrir para quem elas enviaram o cartão. Nós vamos descobrir juntinhos. Então, vamos descobrir? Vou ler para vocês. Essa daqui é a Luana. Ela gosta muito de brincar com cantigas de roda, principalmente de ciranda-cirandinha. Ela está muito contente, pois sua avó completou 60 anos. Olha a avó dela. Completou quanto? 60 anos. Que cartão ela enviou para sua avó? Que cartão será? Vamos pensar. Prestem atenção nas informações que, em seguida, nós vamos montar. Este é o Diego. Hoje é um dia especial na casa do Diego. Seu irmão mais velho se formou em arquitetura. Olha o irmão dele ali. Ele comprou um cartão bem bonito. Qual cartão o Diego entregou para o seu irmão? Então, o Diego deu um cartão para o irmão que era do quê? De formatura. Vamos conhecer mais uma pessoa. Esta é quem? A Carolina. Carolina tem um baú, onde guarda recordações. Alguns cartões que ganhou e sempre gosta de relembrar cada momento. Em dezembro, ela recebeu um cartão com felicitações para a entrada do ano novo. Qual será o cartão, então, de Carolina? Hum, vão guardando as informações. Então, o baú e o cartão da Carolina. Vamos para o último. Este é o Leonardo. Leonardo. Então, vamos ler. Dia 15 foi o dia do quê? Dos professores. E Leonardo escreveu uma mensagem especial para a sua professora, a Paula. Vamos descobrir qual cartão é o de Leonardo? E agora? E agora? Vocês prestaram bastante atenção nas informações? Então, vamos descobrir qual cartão é de qual personagem? Vamos lá? Vocês me ajudam? Então, agora me ajudem a descobrir. Então, eu vou contar para vocês, então, que esta menininha é a Luana. Foi a primeira que eu contei para vocês lá. Luana. Me ajudem a achar, então, o nome dela. Lu. Que letra que começa? L com U. Olha aqui. Essa é L com U. É. Vamos ver se encontramos outra palavra. D. O C com A. L com E. Não é? Então, vamos ler. Luana. Luana. Então, esta é a Luana que gosta de brincar de roda, de ciranda cirandinha, né? E por que ela estava contente mesmo? Por causa da avó, que ia completar 60 anos. Então, qual cartão que seria melhor para entregar para a avó dela? O que vocês acham? Olha lá. Vou mostrar. Parabéns, professores. Esta aqui tem duas taças e um brinde? Vamos lá. Esta aqui, com o trevo e as palavras sucesso, conquista. Ou este? Aniversário com presentes, ó. Né? Algumas bexiga. O que vocês acham? Não é o aniversário da avó? Que ela completa 60 anos? Então, este seria o cartão que a Luana entregaria para a sua avó. Muito bem. Então, este é o cartão. Encontramos já o primeiro cartão, que é o que a Luana vai entregar para a avó. E agora? É o Diego. Este menininho aqui, ó. De boné que estava lá. É o Diego. Vamos ver. Diego. Vamos encontrar o nome? Então, aqui, ó. C com A é o K. Não é. D com I, de. Vamos continuar lendo? Diego. É o Diego? Isso mesmo. Este é o Diego. Então, este é o nome dele. Encontramos o nome do Diego. Vamos lembrar, então, qual era a história do Diego? Por que que era um dia especial na casa do Diego? Porque quem estava se formando? O irmão do Diego. Ele estava se formando em arquitetura. E ele comprou um cartão bem bonito. Qual será, então, o cartão que o Diego vai entregar? Este a gente já viu que não é. Porque este é de aniversário. Então, vamos ver. Parabéns, professor. Acho que não é, né? Um brinde. Pode ser um brinde pela data. Mas é um brinde ali com as taças. Ou será que seria este, ó. Conquista, sorte, sucesso. Está desejando sucesso para ele na nova carreira dele, né? Então, vamos lá. Então, é este. Este é o cartão, então, do Diego. Cartão que ele entregará para o irmão que se formou em arquitetura. Muito bem. Vamos para o terceiro personagem? É a Carolina. Carolina. Esta é a Carolina que nós ouvimos a história. Então, vamos ver o nome dela? Carolina. Começa com K. C com A. Vamos ver, então, ó. K. C com A. K. Encontramos. E aqui? L com E. Então, não poderia ser. Então, vamos ler? Carolina. Muito bem. O nome dela. Carolina. Então, vamos lá. Vamos só puxar mais um pouquinho para caber todos os personagens, né? Então, vamos lá. Carolina. Qual o cartão que é o da Carolina? Vamos lembrar da história dela? Então, a Carolina, ela tinha um baú onde ela guardava o quê? Cartões, as recordações, né? Que ela ganhou ao longo da vida dela. E aí, em dezembro, ela ganhou um cartão. Um cartão que desejava a ela o quê? Felicidades. Que ela tivesse um bom ano, né? Então, vamos ver. Será que o cartão que ela ganhou é parabéns, professores? Ou será que era uma taça, um brinde ao novo ano que estaria chegando? Eu acho que é este, né? O brinde, a taça. Então, olha lá. Este é o cartão da Carolina. E agora, nós vamos ao último personagem. Que é quem? O Leonardo. Olha lá. Vamos colocar a fotinho do Leonardo. E é o último nome. Vamos ler? Leonardo. Vamos encaixar o nome do Leonardo aqui. Deixar mais um pouquinho. E coube o nome do Leonardo. Vamos relembrar a história do Leonardo? Dia 15, então, que é comemorado, né? O dia dos professores. Ele escreveu um cartão para a professora dele. Qual é o nome? Paula. E o que será que ele escreveu, então, no cartão? Qual é o cartão, então, do Leonardo? Parabéns, professor. Muito bem. Era um cartão que era parabéns, professor. Mas, lá dentro da mensagem, ele colocou o nome da professora, né? E colocou que era professora Paula, né? Mas, na capa do cartão, vem parabéns, professor. Porque tanto poderia ser para um professor homem ou uma professora mulher. Conseguimos descobrir? Foi difícil, mas nós conseguimos. Muito bem. Então, agora, nós vimos o cartão da Luana, que era de aniversário. O do Diego, que era de formatura. Carolina, que era um cartão de felicitações pelo ano. E o do Leonardo, que era de dia dos professores. Que legal, né? Agora, vamos ver um pouquinho qual mensagem que a gente pode colocar dentro do cartão? Então, vamos ler as mensagens que estavam dentro destes cartões? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês descobrem. Uma etapa, você já venceu. Agora, vem um novo desafio. E com garra, força de vontade e determinação, você chega lá. Todo o nosso apoio e desejo de sucesso, parabéns. Qual seria esse? Tem um parabéns ali, mas está falando de uma nova etapa, né? Que ele vai vencer. Então, seria o quê? De formatura. Aquele espaço que nós temos em cima é para colocar o nome de quem eu estou escrevendo. E o último tracinho lá de baixo é para colocar o nosso nome, né? Vamos para o segundo cartão. Foi pensando no Natal e em tudo que ele representa, que desejo que a magia desta data envolva a todos em comunhão, nesta celebração tão especial. Feliz Natal e próspero ano novo. Então, qual seria esta mensagem? De boas festas no cartão. E a mesma coisa, o espaço lá em cima para você colocar o nome da pessoa para quem você está enviando. E lá embaixo, a sua assinatura, o seu nome. Quem enviou. Vamos para o próximo. Que o dia do seu aniversário seja um verdadeiro presente, com direito a grandes surpresas, na presença dos amigos e com toda alegria em seu coração. Parabéns! Qual seria esse? Olha lá, já tem uma dica. Que o dia do seu aniversário. Então, esta é a mensagem do cartão de aniversário. Espaço para colocar o nome da pessoa que você está enviando. E lá embaixo, o seu nó. E o último cartão. Parabéns pelo seu dia. Te agradeço por me ensinar. Qual que é? Quem que ensina? Os professores. Então, é o cartão do dia do professor. Com o espaço para você colocar o nome do seu professor ou da sua professora. E lá embaixo, para vocês assinarem. Essas são as mensagens que estão dentro dos cartões. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Bem legal. O que vocês acham de escrever um cartão? Vamos escrever um cartão? Para quem, então? Não é o mês do professor? Que tal escrevermos, então, um cartão para o nosso professor ou a nossa professora? Legal, né? Lembra que fizemos a pesquisa do nome? Vocês já sabem. Já tem registrado aí. Então, nós vamos confeccionar um cartão na próxima aula. Mas o que nós precisaremos, então? Que materiais que nós vamos utilizar? Eu já vou passar hoje, porque assim você pode providenciar. Não é muita coisa, não. Uma folha de papel. Essa que você tem até de rascunho, pode ser. Porque você pode colar o lado que está riscado. Grudadinho no outro que está riscado e não vai aparecer. Então, você fica com um papel novo. Retalho de papéis coloridos. Retalhos. Pode ser sobras aí que vocês recortaram para outras atividades. Tesoura, cola, canetas coloridas ou lápis coloridos. O que vocês tiverem aí para enfeitar. E o que eu coloquei lá? Recortes de revistas. O que seriam esses recortes? O que vocês acharem bonito para colocar no cartão da professora. Pode ser coração, estrela, presentes. O que você investiga. O que vocês quiserem, vocês podem recortar. Ou então, a gente até pode fazer o formato com o papel colorido. Com o que vocês tiverem aí em casa. Tá bom? Então, organizem que na próxima aula nós vamos precisar de alguns materiais a mais para a gente poder fazer este cartão. Certo? Na próxima aula falaremos um pouco mais. E agora, o que teremos? O nosso alfabeto. Então, vamos completar. Vamos colocar mais uma palavra no nosso alfabeto. E hoje nós vimos o que? O cartão. Mas um cartão que serve para o que? Felicitar. Então, esta é a palavra que nós registramos até no nosso caderno. Que começa com a letra F. Felicitar. Então, quando chegar ali na letra F, nós vamos retirar flores e vamos colocar felicitar. Vamos lá? Todo mundo junto, bem forte, falando junto comigo aí. Podemos começar? Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F. Retiraremos flores e vamos colocar felicitar. Vamos continuar? G, H, I. J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Terminamos o nosso alfabeto. E vocês viram que faltam poucas letras para completarmos? Isso mesmo! Mas a nossa aula chegou ao final. Foi muito gostoso, né? Então, em breve nos veremos. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto